A quarta turma do STJ rejeitou o recurso especial do humorista Rafinha Bastos e manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o condenou a pagar a indenização por danos morais no valor de 150 mil reais a cantora Vanessa Camargo. Ele foi processado depois de fazer piadas ofensivas envolvendo o nome dela e da família em um programa de TV. A defesa do humorista recorreu ao STJ pedindo a redução da indenização e alegando que a condenação representa um abuso ao direito de expressão já que a afirmação dele seria uma piada e não uma agressão. Mas o relator do caso, o ministro Marco Buzzi, o comentário do Rafinha Bastos foi violento e extrapolou o direito de expressão ao ofender a dignidade da cantora e da família.